Uma espera que já dura 20 anos está perto do fim. A gente vai poder fazer um empréstimo para a gente melhorar nossas casas. É a realização de um grande sonho. Aí eu vou ter minha casa de verdade mesmo. Ninguém vai tomar ela mais de mim. Dona Rita Xavier Ferreira e outras 1.279 famílias que moram no bairro Renascer, em Cuiabá, terão muito a comemorar até o final do ano. Vai trazer qualidade de vida e vai trazer para as famílias de todos os bairros do periferia de Cuiabá, vai trazer uma tranquilidade. A pessoa vai deixar de ter uma moradia para ter uma propriedade. Na noite desta segunda-feira, 9 de outubro, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, se reuniu com moradores do bairro Renascer, representantes da Defensoria Pública e o governo do Estado para anunciar que o processo de regularização fundiária caminha para um final feliz. Nós conseguimos fazer uma boa parceria com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, e ele nos recebeu muito bem e abriu as portas junto à Procuradoria do Estado para transferir a área que já está paga, transferir a área da empresa, que é a Provale, para o Estado, para que assim o Intermate entre e façam a regularização para todos os moradores do bairro Jardim Renascer. O processo que se arrasta na Justiça há anos, segundo o defensor público, a Ir Praeiro tem um aval do Ministério Público para a regularização da área. A Defensoria Pública vai encaminhar todo o movimento, organizar toda a situação em termos de ocupante, cada lote de per si, e providenciar toda essa documentação e encaminhar convenientemente ao Intermate para que o Intermate promova então a expedição desses títulos. Centenas de famílias que moram na área serão beneficiadas com a decisão. Terminando o levantamento técnico, o próximo passo será dado pelo Intermate, que efetuará a titulação dos lotes. O presidente convocou as autoridades, o presidente da Assembleia Legislativa, e esse bairro realmente tem um processo judicial, é de conhecimento de todos, já está numa fase de conclusão, quem toca esse processo é a PGE. A semana passada, conversei com o procurador Galo, ele já vai liberar essa documentação para o Intermate, essa documentação chegando no Intermate, nós vamos começar a trabalhar na regularização. O avanço que resultou na fase final de conclusão desse procedimento foi construído a partir do engajamento político da Assembleia Legislativa através do seu presidente, Eduardo Botelho. Por diversas vezes, o parlamentar esteve à frente da negociação. O passo determinante foi o repasse de recursos para que o Intermate proceda na entrega de títulos do bairro Renascer. Nós vamos dar condições para que possa ser feita essa regularização e essas pessoas que moram aqui tenham o seu sonho, que é o título definitivo, que é a escritura da sua área, do seu lote, da sua casa. E nós estamos passando recursos para o Intermate, nós estamos passando condições para ele fazer todo esse trabalho e em breve isso vai ser realidade. Obrigado. Obrigado.